Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade àquela meditação sobre história do Rico e do Lázaro. Essa história é uma história, assim, inusitada. Em toda a Bíblia, só existe uma história igual a essa, essa mesma. E só uma pessoa poderia falar sobre esse acontecimento, foi o Senhor Jesus. Porque ele já era antes de vir ao mundo, então ele viu isso acontecer, ele foi testemunha desse fato. Isso aconteceu na Babilônia, quando os judeus foram levados para a Babilônia, eles foram de Jerusalém para a Babilônia, cativos, e lá surgiu o homem rico, que era judeu. O rico era um judeu, porque ele conhecia bem Abraão. E também o pobre, miserável, que era Lázaro. Então, a diferença entre o rico e Lázaro, além do dinheiro que o rico tinha e o outro que não tinha nada, o mais importante é que o nome do rico foi cancelado, o nome do rico foi ignorado. Já o nome do pobre foi falado pelo Senhor Jesus. Jesus falou o nome do pobre, chamado Lázaro, e o rico, ele simplesmente ignorou o seu nome, falou apenas rico. Por que isso? Porque as pessoas que descem as sepulturas e não honram ao Senhor como fez Lázaro, seja pobre, seja rico, seja rico, então elas também são consideradas de acordo com o serviço que prestaram ao Senhor aqui na Terra. Então, se a pessoa, como o caso de Lázaro, pobre, ele não prestou serviço praticamente nenhum, mas ele confiava, ele tinha fé no Deus de Abraão. E só por causa da sua fé no Deus de Abraão, ele foi salvo. E ele, por causa disso, porque foi salvo, o nome dele foi falado pelo Senhor Jesus, foi mencionado pelo Senhor Jesus. Já o rico, não. O rico deu a mínima para Abraão e para o Deus de Abraão. Então, quando morreu, Jesus também ignorou o seu nome. Apenas falou o homem rico. Então, nós vamos dar continuidade a essa meditação para a gente tirar bastante proveito, porque cedo ou tarde, todos nós descemos a sepultura, salvo se Jesus vier antes. Mas se ele não vier antes, nós vamos descer a sepultura, graças a Deus. E quando nós descemos a sepultura, para onde vai a nossa alma? Eu sei da minha. Eu tenho certeza para onde vai a minha alma. Agora, eu não posso falar o mesmo das outras pessoas, porque cada um tem a sua fé. Cada um tem usado a sua fé, a sua maneira. Há quem creia nos deuses de pau, de pedra e de metal e há os que creem no Deus que é Espírito e verdade. Então, como eu creio no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que é o Senhor Jesus Cristo, então, eu tenho certeza da minha salvação. E essa é uma certeza que há dentro de mim, é um sinal, há uma confirmação do Espírito Santo, dentro do meu espírito, que eu sou filho de Deus. Então, eu dou e agradeço a Deus por isso. Mas vamos meditar nessa palavra ainda, vamos desfechar a nossa meditação sobre o rico Lázaro, para você poder saber ou, pelo menos, pesar a sua situação diante do quadro que nós temos. Por favor, coloque aí o quadro. Então, nesses últimos versículos, quando o rico estava lá no inferno, estava, não, ele ainda está. Quando o rico lá no inferno viu ao longe Abraão e também onde estava Abraão, estava Lázaro. porque ambos criam no Deus de Abraão. Então, o rico sabia que não podia passar para lá. Não havia mais como reverter essa situação. Não havia como resgatá-lo do inferno. Não tinha como resgatar do inferno. Por exemplo, enquanto você está viva, está afastado, há tempo para você ser resgatado. Há tempo para você se arrepender. Há tempo para você ser perdoado e ter o seu nome escrito no livro da vida. Mas, para as pessoas que já morreram, aí o destino delas já está traçado. Se foram para Deus, graças a Deus. Então, lá no inferno, Lázaro, sabendo que não tinha mais chance, ele gritou, ele pediu, ele clamou que Abraão mandasse que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água para refrescar sua língua. Então, lá no inferno, apesar de ser alma que está lá no inferno, há consciência, há visão, há língua, há tormento, há dor, há dor, há tormento. E ele pediu para Abraão fazer isso, mandar Lázaro molhar a ponta do dedo e levar até ele. Mas, Abraão respondeu, está posto um grande abismo entre nós e vós. Quer dizer, entre o céu e o inferno, há um grande abismo, um enorme abismo. E quando o Senhor Jesus fala em grande abismo, é porque realmente é grande. Imagine ele falar em grande. Então, aqui foi Abraão quem falou, há um grande abismo entre nós e vós, mas Jesus repetiu. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam. Claro, nem também queriam. Nem tampouco os de lá passar para cá. Quer dizer, não havia chance de os que estavam lá no inferno voltar ou ir para o céu. Não há, quer dizer, não há oração, não há reza, não há vela, não há fita amarela. Nada, não há cerimônia, nada pode reverter a situação daqueles que morrem sem a fé no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Israel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há como a pessoa reverter essa situação. Está lá, já era. Fica só aguardando o dia do julgamento, o grande dia do julgamento. Porque o inferno, não é Deus que mandou o rico para o inferno. Não, não foi ele que mandou. Deus ainda não julgou ninguém. Ele só vai julgar no grande dia do julgamento. Por enquanto, ele não julga ninguém. Mas quando a pessoa vai para o inferno, ela vai porque ela escolheu aqui na Terra continuar vivendo a vida que viveu. Continuar esquecendo o Senhor Deus. Esquecendo a sua palavra, a sua lei, a sua justiça. Então, você, minha amiga e meu amigo, que tem muito dinheiro e você sabe que esse dinheiro, grande parte vem da corrupção, do roubo, da sujeira, você vai ter que pagar por isso. Então, se você não tiver os seus pecados cancelados aqui na Terra, e isso exige arrependimento, então, se você não se arrepender dos seus pecados, ao morrer você vai direto para o inferno. E ninguém pode interromper isso, ninguém pode barrar isso. Só você mesmo. Só você mesmo pode reverter essa situação enquanto você está vivo. Porque depois que morrer não tem mais saída. Quer dizer, os outros que orarem por você não vão resolver. Missas tampouco vão resolver. Pode fazer missa dia e noite sem cessar que não vai acontecer nada. Porque quando a pessoa morre, define o destino das pessoas depois da morte. Mas, definitivamente, essa é a realidade. É o que está escrito na palavra de Deus. Está aí escrito. Jesus falou isso. Olha, os que estão daqui não podem passar para vocês. E nem os que estão aí podem passar para nós. Então, o rico pediu a Abraão. Pai, ele ainda respeita Abraão como pai, mesmo estando no inferno. Pai, pai, rogo-te que o mandes à casa de meu pai, pois eu tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Lugar de tormento. Leia, minha amiga e meu amigo. Leia aí o texto devagarzinho. Lugar de tormento. As pessoas que têm depressão, elas sentem um tormento desgraçado nesse mundo. Mas há chance para elas. Quando elas saírem dos seus lugares e virem em busca do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, elas serão livres. Elas serão livres e salvas. Mas é preciso que elas se voltem para o Senhor Jesus. É verdade que ele está aí com você, como ele está aqui comigo. Mas ele só atende, responde àqueles que o invocam com sinceridade, que o buscam com sinceridade. Doutra feita, o próprio Deus fala, Então, a pessoa que tem que buscá-lo não é a pessoa que está sofrendo ficar esperando que ele venha atendê-la. Não, ela tem que buscá-lo, buscá-lo, rogá-lo. Por quê? Por que que, você pergunta, por que que eu tenho que rogar a Deus, eu tenho que pedir, se ele sabe, ele está vendo a minha situação? Claro, ele está vendo a sua situação, está aí junto de você, mas ele não vai fazer nada enquanto você não esboçar a sua fé, não manifestar a sua fé nele, enquanto você não pedir. Sim, porque se você não pedir, você não está manifestando a sua fé e humildade, sobretudo. Humildade para requerer dele o seu favor. Então, minha amiga e meu amigo, enquanto há vida, há esperança. E Deus está sempre pronto para ouvir os que o invocam com sinceridade, sejam católicos, espíritas, evangélicos, está pronto para atender a todos, mas exige que as pessoas o invoquem em espírito e em verdade. Enquanto você não invocá-lo, você vai continuar sofrendo esse tormento da depressão.